Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Estou na praça e estou carente, se eu não te vir eu me mato Hoje eu vou te encontrar e não há marido bravo Levo a minha pistola e já vou com a mão no carro Nós vamos lá para o motel, vamos fazer um bordel E apagar fogo do rado Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Quem me conhece já sabe que eu não sou nenhum pativo Quebro faca e carabina, até mergulho em recife É bom dizer para o seu corpo que respeito o meu cacife Eu vou-te buscar aí, e se ele reagir vai levar chumbo no chifre Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Marido que fala grosso, eu ponho a piar fino Diz a esse cara abaixo que não se meta comigo Estou hoje aqui nos meus braços Vais tocar com o meu violino Esse baixinho bondudo, igual a todo chifrudo Tem que aceitar o destino Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar Oh meu bem, meu coração está a saltar Oh meu bem, meu coração está a saltar Mandou teu marido embora, teu marido está a chegar